A corrida por uma vacina para a covid-19 está avançando. E a OMS já sinaliza a possibilidade de uma imunização ainda neste ano. Mas isso é possível? Entenda com a gente em um minuto. A Organização Mundial da Saúde disse que espera que centenas de milhões de doses de uma vacina contra o novo coronavírus possam ser produzidas ainda neste ano. Ainda não tem nada de certo, mas a esperança do órgão está justamente no fato de que há várias pesquisas em desenvolvimento no mundo todo. Ao todo, são dez vacinas em potencial que já estão sendo testadas em humanos. Nenhuma delas foi aprovada até agora, mas já é um avanço animador. É por essa razão que as expectativas para que essas vacinas possam ser distribuídas ainda neste ano começaram a animar a OMS. Se isso acontecer, o órgão já começa a elaborar planos de como fazer essa distribuição, definindo quem serão os primeiros imunizados. A princípio, seriam profissionais da linha de frente, idosos, pessoas com doenças crônicas e quem mora ou trabalha em locais de alta transmissão. Quer saber mais sobre os avanços na busca para a prevenção e cura da covid-19? Então continue acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais!